Meus queridos, a paz do Senhor, eu senti de Deus hoje, dia 4 do 4, presta atenção, hoje é dia 4 do 4, você vai lembrar dessa data mais que a data do seu aniversário, 4 do 4, tem uma passagem de Bíblia que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, lembra o Isaías teve um encontro com Deus, foi um marco na história, anota esse dia, dia 4 do 4, 4 de abril de 2024, 4 do 4 de 2024, presta atenção, a fé é uma arma que vence o mundo, você pode ter tudo na vida, se não tiver fé não adianta, você pode perder tudo, um dia alguém falou assim, se você perder tudo que você tem, que foi o caso de Jó, ele não perdeu nada, porque não trouxe nada, não leva nada, se você perder a saúde, alguém disse, você perdeu um pouco, se você perder a fé, você perdeu tudo, deixa eu falar uma coisa para você, vou desafiar você hoje, o Hebreus 11 fala que a fé é, a fé não foi e nem vai ser, a fé é, firmeza, certeza e convicção, a fé é, está me entendendo? Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar, nós estamos aqui com esse livro aqui ó, livro dos dizimistas, e aqui está o livro das primícias, o que é primícia? É dar prioridade às coisas de Deus, qual é a mentira do diabo? Presta atenção, um dia Deus falou para Elias assim, lá em primeiro reis 17, do 8 a seguir, Deus falou, Elias, eu preparei uma viúva para cuidar do seu ministério, tá? Quando Elias chega, ela diz, olha, eu não posso dar esse bolo, porque eu só tenho um pouco de farinha, se eu der para você, eu vou morrer junto com o meu filho, olha a mentira do diabo, Deus falou, eu preparei uma mulher para sustentar o seu ministério, o diabo vai na frente, fala para ela só, se você der o bolo para o profeta, você morre de fome junto com o filho, mas o Elias, cheio de fé, diz, olha aqui senhora, eu sou profeta, se a senhora fizer primeiro para mim, se eu for prioridade, não falta farinha na panela, nem azeite na botinha, deixa eu te falar uma coisa para você, o Deus de Elias é o meu, o Deus de Elias é o meu, ó, no meio de julho, igual a fazer 40 anos que eu estou na presença de Deus, 40 anos profetizando na terra, hoje é dia 4 do 4, quando eu orava de madrugada, Deus me levou para a atitude de Elias, você lembra que fazia 3 anos e meio que não chovia? 1º Reis 18, quando Elias convida o povo no 30 a seguir, vim para o altar novamente, em falta, 3 anos e meio falta no água, Elias ensinou o povo a colocar 4 cantos de água no altar, você leu já? 1º Reis 18, 34, quando o povo deu 4 cantos de água, falou, fazei pela segunda vez, quando o povo fez pela segunda vez, fazei pela terceira vez, em plena seca, Elias colocou fé no coração do povo, eu aprendi que o altar, não toma o altar, devolve, até Jesus um dia fez uma pergunta em Mateus 23, 19, o que é maior, a sua oferta, ou o meu altar que santifica a oferta, presta atenção no que eu vou te falar, 1º Reis 18, principalmente o 43, Elias fala que vai cair chuva, depois que o povo vai para o altar, Elias diz, vai vir uma grande chuva, aí ele manda o seu obreiro ir dar uma olhada, sabe o que o obreiro de Elias falou? não vi nada, Elias falou, vai lá sete vezes, Elias está ensinando sobre a insistência, a perseverança, aí ele volta e diz, olha Elias, para não deixar o senhor triste e abatido, eu vi uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, ele pensou que isso é desanimar o profeta, o profeta falou, vai chover, vai cair muita água do céu, vou te falar uma coisa para você, hoje dia 4 do 4, eu quero desafiar você, eu sou missionário, esse que é o profeta do Deus vivo, eu quero que você me mande o seu nome aqui agora, é a palavra certeza, presta atenção, você vai pegar hoje uma primícia, eu não estou te pedindo o dízimo, não estou te pedindo o dízimo, se você quiser colocar o dízimo, fica à vontade, eu estou pedindo uma primícia, a maior semente do Brasil, qual é? 200 reais, missionário, eu não tenho 200 reais, qual era, antes do 200, era quanto? 100 reais, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desafio, você vai vir para a obra de Deus, com 100 reais ou 200 reais, me manda o seu nome, que é a palavra certeza, certeza, só quem tem certeza, que passa os céus e passa a terra, mas a palavra não passa, só quem tem certeza, de uma voz profética, deixa eu mostrar uma coisa para você, está vendo isso aqui? Isso aqui é uma enceradeira, um dia uma mulher veio aqui na igreja, e disse, pastor, eu gostei muito da sua igreja, mas as suas obreiras, misericórdia, esqueceram a enceradeira, em cima do altar, disse, não senhora, aqui foi uma senhora, lá da Paraisópolis, Paraisópolis, quem não sabe, é a maior comunidade de São Paulo, Paraisópolis, perto do Morumbi, na minha época, chamava favela, porque eu vim da favela, morro no Macaco, sou de Cotia, agora chamo a comunidade, uma senhora me ligou e disse, missionário, o meu chão é de terra, e há muitos anos atrás, trabalhando na casa de um patrão, ele me deu uma enceradeira, o meu sonho era dar uma primícia, será que Deus aceita essa enceradeira, o senhor consegue vender? Eu disse, consigo sim, eu levei para ela 400 reais, eu levei 400 reais, falei, olha, eu vendei a enceradeira da senhora, mas foi eu que dei no meu bolso, eu fui lá junto com a minha esposa, dentro do barraquinho dela, fizemos um bolinho de chuva, e comemos com ela, e eu guardei isso aqui, uma senhora de uma comunidade, chão de terra, mas ela se deu um jeito, ela se virou, para dar a primícia dela, como pode, tem gente me assistindo agora, me ouvindo agora, que tem mil, dois mil, três mil, quatro mil, não tem coragem de fazer, o que essa mulher fez, a dona Maria fez, você tem coragem agora, de marcar esse dia? dia 4 do 4, você é corajoso, você é corajosa, você vai transferir para a obra de Deus, agora uma oferta, uma primícia antiga de 100 reais, ou uma primícia atual de 200 reais, o pico está aí, 11 999 65 421, você vai me ajudar hoje, a fazer a obra de Deus, e você vai ser surpreendido por Deus, por estes dias, deixa eu deixar para você, primeiro os corintios 2 9, aquilo que os teus olhos ainda não viu, aquilo que o teu ouvido ainda não ouviu, aleluia, aquilo que ainda não chegou no teu coração, é o que Deus tem preparado para você, nesse mês de abril, você crê, que Deus vai abrir as janelas dos céus, e derramar sobre você uma benção tal, Malaquias 3 10, trazei, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre você uma benção tal, você acreditou? então me manda o seu nome aqui, a palavra certeza, duvidou? me manda o seu nome não, é só para quem acredita, que Deus é o mesmo de ontem e hoje eternamente, deixa eu orar para você, Pai, todas estas pessoas que hoje vão investir no teu reino, e vão me ajudar a manter a tua obra profética na terra, marca ele, marca ela, com essa benção especial, neste mês de abril, que as janelas dos céus se abram, e venha sobre ele, sobre ela, uma benção tal, essa é a minha oração, no nome de Jesus, me manda o seu nome aqui, a palavra certeza, eu vou colocar o seu nome aqui, e o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na fé, para você, eu vou colocar o seu nome, eu vou deixar de se sentir louca, eu vou deixar de se sentir louca, boaálisla,